Foi um susto, foi difícil, né? Foi um susto. Assim, caramba, agora a gente tem que usar máscara. No início foi um pouquinho complicado, né? Porque a máscara é uma nova adaptação, né? Quando eu comecei a usar, acontecia muito de eu sair de casa e perceber, só quando eu estava chegando no lugar que eu tinha esquecido em casa, eu descer do carro e estar sem a máscara. Já teve caso, eu pedi emprestado. Dentro do coletivo eu sempre carrego uma a mais. Aí teve um senhor que não tinha máscara. Aí o povo não queria deixar, e eu peguei e dei uma pra ele. Eu saí de casa pra vir trabalhar, coisa normal. Só que quando eu cheguei no terminal de ônibus, eu percebi que eu estava sem máscara. A sorte é que o terminal ia ficar uns dois, três minutos na minha casa. Eu voltei lá e consegui pegar o ônibus pra vir pra cá. Eu entrei com a máscara no mercado e entrei no banheiro, e quando eu saí, eu saí sem ela. Ele estava andando dentro do mercado sem ela e o guarda me falou que estava sem máscara. Usar essa máscara é muito difícil. É um calor terrível. Eu não me acostumei ainda totalmente. A gente tinha liberdade de respirar sem a máscara. Tem vezes que dentro do ônibus eu não aguento, eu tenho que tirar o rosto fora a janela assim, e puxar um pouco, porque a gente não aguenta o calor. A gente se sente muito sufocado, muito agoniado. Eu não aguento mais. E no calor desse, aí você acaba suando tudo e dá aquela agonia, vontade de sair assim logo, né? Não tiramos pra nada, pra nada, pra nada. Teja frio, teja calor, não tiro, não tiro. Depois desse tempo todo, já dá pra perceber que é uma coisa importante. E é uma coisa simples de fazer. Eu tô zelando da minha saúde, da sua, de quem tá ao meu redor, e é inadmissível alguém não fazer isso por mim também. Porque o problema não é só você ficar doente. É você contaminar o resto. Sou viciada em máscara. Adoro máscara. Eu e meu neto que tem oito anos. Eu tenho preferência pelos descartáveis. Tem algumas que eu tenho que são as minhas preferidas, digamos assim, que são as que dá pra lavar de pano, essas coisas. Mas as descartáveis eu acho melhor, que tem como eu ir trocando pelo dia. Pra mim tem que ser pretinho básico, né? Que aí você já coloca qualquer roupinha e a máscara preta já fica legal. Eu prefiro usar assim preto, branco, azulzinho eu também acho ok. Não gosto muito de usar com estampa. A combinação pra mim não faz muita diferença. Às vezes eu coloco uma de tímida, às vezes eu coloco uma branca. Você gosta da tua máscara? Eu gosto. Mais difícil ainda a gente conversar sorrindo e o sorriso fica escondido. Cansa. É chato, é difícil pra conversar, pra andar, né? A gente se coloco um dia a dia, muito difícil. Às vezes você passa do lado de um conhecido que você acabou de falar e ele tá de máscara, tu não percebe, tipo, é bem inusitado assim. Nunca mais eu usar um batom. Nunca mais. Parece brincadeira. Se você for usar é só aqui, passa no todo, mas aqui que lute, né? Fica tudo na máscara. Saudades, inclusive, de passar um batonzinho, uma maquiagem, sair sorrindo, que às vezes não dá pra você perceber se tá sério ou se tá, né? Sorrindo. E é isso. Muita saudade de ficar sem máscara logo. É melhor usar máscara do que não usar e vai acontecer uma coisa pior. Temos que dar graças a Deus por estar a gente com saúde, né? E tantas pessoas que perderam a vida. Eu não vejo a hora, meu Deus, dessas coisas acabar, sabe? Que a gente... Eu acho que não só eu, quanto todos. Não aguenta mais viver de máscara. A gente anda pra CNT. Nossa, eu não vejo a hora, viu? Quando todo mundo estiver vacinado de preferência, mais rápido possível. Eu espero que em desse ano possa acontecer, né? Seria bom. Espero que a gente se vacina todo mundo logo pra se livrar dessa máscara, porque não é bom, né? É difícil. E vale a gente lembrar, ainda é fundamental o uso de máscara para que em breve nós possamos colocar um ponto final nessa pandemia. Vacine-se também.